Declaração nefalo, ratelai que atua a fua em Assurumalo, o presidente da República, Francisco Gutiérrez Luolo, onde informa quando o serviço de segurança fala em Teleforça de Defesa Timor-Leste, Nian. Brigadeiro-general Nehateide atua o recrutamento para membro FFD Telefone, se ela está a prioridade para veteranos Nian, mas se recruta em Sernabema que tem que o nacionalidade timorense. O critério é que o Estado, o órgão é legal, quando saiba os critérios, é um cidadão, é um nacionalismo, é um patriotismo. É um todo Timor-Leste, livre para depois competir, se é um dia, se é um critério, se é um analfabeto, se é um morro, se é um cidadão timor, se é um cidadão timor, se é um cidadão, se é um cidadão automático, se irem emforços e são um cidadão autonômico, se re смог� chegarmos. Nesses 130 anos, os cidadãos de Filho de Анап Leandro, que é um cidadão autonômico, se eles vão todos se encontrarmos e vamos aí. Nós vamos lá, vocês mudaremos bem, mas a verdade é que o sistema regul surpr somos. Recrutamento Fomba, membro FFDTL, Serralau, Yeti, Nangri, Hungrua, Uruanulumai. Nosso recrutamento, membro FFDTL, Fonhamu Tukatoshnen, Nbehatohu, Sivice-sefe, Estado-Major, General FFDTL. Brigadeiro, General Falo, Ratelaique. Lolita Cabral, Zayme dos Santos, Diamen.